Música Hoje é a primeira manifestação que abre os 50 anos do golpe E a primeira mensagem é que os militares e os golpistas não vão poder em posse nenhuma Comemorar o aniversário dos 50 anos do golpe Porque ao contrário, nos 50 anos do golpe nós temos que colocar o povo na rua para exigir reparação Para exigir a punição dos procuradores, para exigir mudanças radicais no país As empresas que, como disse o Batista, colaboraram com o golpe Como a Vox, como a Mercedes, como a Scania, como a Geralmoto, como a Monarch, como a Cine Como as grandes multinacionais, que tiveram o contrário do golpe, que entregarem a deputada de horário Número de vocês que estão aqui, continuam no país, tendo um lucro, um milagre de assuntos que nos pegou Elas não pagaram nenhum custão ainda, não tem nenhuma reparação para as empresas Por isso tem uma tarefa inacabada e que nós, nesse ano, vamos ter que levantar essa bandeira Nós discutimos agora, em A Comissão da Verdade, que tem uma tarefa importante de rescatar a memória E uma parte importante da memória que nós vamos fazer aqui, para dizer que a classe operária jogou um papel fundamental E o mais importante papel para derrubar e para colocar para a forma de unidade golpista Foi da força da classe operária, como das greves, como dos perseguidos, como dessa luta que surgiu e nasceu Um movimento poderoso que colocou unidade para correr Agora, as empresas que colaboraram com o golpe têm que ser investigadas E na recomendação que nós temos que colocar agora Temos que exigir isso, e nós estamos fazendo isso na Comissão da Verdade da nossa parte Pegar todos os depoimentos, listar todas essas empresas E fazer essas empresas, ir para o banco do réu, para pagar, indenizar Não só o estado de indenizar, mas elas também de indenizar os trabalhadores Companheiros e companheiras 50 anos do golpe, 50 anos se passou Agora, o que a ditadura militar fez As sequelas que ela deixou, não é só as sequelas de memória Nós não estamos aqui simplesmente para fazer nostalgia Ao contrário, a estrutura que eles colocaram em parte está intacta E cabe, como recomendação da Comissão da Verdade, destruir essa estrutura Por exemplo, a lei repressiva, a LSN, a Lei de Segurança Nacional É utilizada até hoje enquanto das manifestações Por exemplo, agora, desgraçadamente Na delegacia de polícia na periferia Você assiste a tortura boa e solta Fruto do regime militar Assistindo a violência escabida da polícia militar Todos os dias, nas impressões da manifestante Todos os dias, herança da polícia militar Nós queremos um fim dessa polícia militar repressiva Que surgiu da ditadura militar E que não tem razão de existir A não ser a repressão a todo povo Nós queremos uma polícia democrática Que unifique a sua polícia Subiu com a polícia militar E que tenha, inclusive, o seu dirigente selic Por isso, a parte que nós vamos entrar nas recomendações Para acabar com todos os resquícios Da ditadura militar É uma parte importante da conclusão Que nós vamos chegar nesse ano Na leitura final da carta Mas, infelizmente, não são só esses resquícios Nós temos, nesse mês de agosto Uma legislação aprovada pela Presidente Guiú Que autoriza a polícia A fazer investigação Sobre as organizações Que eles, supostamente, são de oposição Essa lei de organizações criminosas Chamada Autoriza Pois, aquele que se quer A ditadura militar autorizou Autoriza a infiltração dentro das organizações Para poder fazer aquilo que a ditadura militar fez Mas, em dezembro Mas, em dezembro Uma ordem No Ministério Do que é a Oficial da União Está dizendo Que o Exército Pode intervir Nas organizações Enfim Ao não acabar com a sequela do regime militar Ao não ter intacta Ainda uma estrutura Como, por exemplo, a ABIN Que está no lugar da SMI Mas, a ABIN O que ele faz? A não ser Vigiar os portuários Vigiar os aeroportuários Quando eles estavam fazendo o movimento direto Essa estrutura Toda essa estrutura Tem que ser acabada É preciso exigir Promissão aos portuários E porque, enquanto não tiver Militar punido Enquanto eles não forem punidos Eles continuarão Andando à solta E continuarão Mais que isso Disparando Com a tecnologia Que é preciso definir O movimento dos trabalhadores Por isso, companheira e companheiras Eu queria encerrar dizendo Que a nossa luta Aquilo que nós lutamos Na década passada O qual o mundo de vocês Era o melhor de nós Dentro do melhor da nossa vida Ela está aumentada Porque nós precisamos Os trabalhadores E efetivamente o velho Nós precisamos Uma sociedade nova Uma sociedade socialista E para isso Nós precisamos Ter liberdade para lutar Como nós tivemos Como nós conquistamos Liberdade na década passada Agora Essa legislação é preciso Que ameaça os movimentos sociais Coloca E enxergue Essa conquista democrática Que do nosso direito Por isso Nós vamos comemorar Os 50 anos do golpe Repudiando esse golpe militar Exigindo punição Exigindo que se preste conta Reparação dos trabalhadores Intenização É custo e palestria Esse é o nosso grito